Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo, gente? Por favor, podem ficar aqui do ladinho. Isso aí, podem ficar aqui, posicionar aqui do lado. Vocês já sabem como é que funciona, mas a gente faz questão de fazer de novo aqui o processo todo de entrega, porque é bom a gente trazer para vocês, trazer vocês de novo nesse lugar de receber uma casa nova. A gente gosta de marcar esse momento aqui para celebrar mesmo essa conquista, celebrar esse momento que vocês vão começar a viver agora. Então, aproveitem muito, preparamos tudo com muito carinho para vocês aí e temos um cartão para ler para vocês e começar o nosso dia de entrega. Jurandir e Andressa, estamos muito felizes com o retorno de vocês para receber essa nova casa. Preparamos cada detalhe com muito carinho para que seja uma jornada ainda mais especial. Os momentos que vocês viveram até aqui abrem espaço para ainda mais emoções e conexão com pessoas, culturas e lugares. Obrigado por escolherem a Santo Inácio novamente e por serem parte importante da família Santo Inácio. Com o carinho de toda a nossa equipe. Aí, meus queridos. Um é pouco, dois é pouco. É bom. Agora sim. Dino vai fazer as honras aí para vocês, para conhecerem a casa por dentro agora. Cheirinho de casa nova é outra coisa. Aí, queridos. Então, estão aí uns presentinhos para vocês, aproveitarem aí esse momento inicial. E depois, no final, a gente volta para dar mais um abraço em vocês. Agora com o Estevam aí para explicar a casa nova. Certo? Obrigado, viu? Ele no lugar certo. E eu, olha aí. Do nosso gentil. Isso aí, agora sim. Queridos, aproveitem, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Queridos, a gente faz esse momento final aqui para agradecer vocês também, mais uma vez, por serem parte da família Santo Inácio, por renovarem esses votos conosco aqui também. E deixamos o espaço aberto, se vocês quiserem compartilhar como é que foi a experiência para receber essa segunda casa aí. Dois anos de muita alegria para trazer mais alegria. Muitas aventuras, muitas coisas boas. E repetir o 6.9, porque nós gostamos do 6.9. Eu acho que para a nossa, que são só eu e a Andresa, o 6.9 é perfeito. Legal. Não precisa de nada mais. Então, só trocamos a cor, para não ficar igualzinho. É isso. Mas, estamos super felizes. Que bom. Que bom. Então, vocês sabem que aqui é a casa de vocês também, né? Quando estiverem passando, estamos sempre com o café pronto. E aqui, o café fica para depois, porque agora, agora que espumante para comemorar a casa 9. Então, aproveita. Certo? Obrigada. Obrigada a todos. Isso aí. Vamos lá.